Olá, tudo bem? Sou a Jocelene da Mil Flores de Fortaleza e nesta aula eu irei ensinar para vocês três modelos de tiaras, eu vou utilizar a flor gluê, que é esse frisador aqui, vou também utilizar a verbena, que é esse daqui esses frisadores são da nossa parceira Fundifor, e vou utilizar também a laranjeira, que é uma flor bastante conhecida e que fica assim muito bonito as tiaras feitas com ela, então eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, quero também te convidar a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, quero também te pedir para deixar aquele joinha que vai nos ajudar e fortalecer o nosso canal e também no final deixar os seus comentários porque ele é muito importante para nós e aí eu vou utilizar esses arquinhos, que são chamados de diademas, gigolé, depende e aí eu vou utilizar um branco, o vermelho e o rosa eles já são cobertos, você já pode aplicar as flores, folhas aqui diretamente ou você pode cobrir também, então assim, eu vou usar uns bicos, umas passamanarias, pérola para diferenciar e te ensinar como você utilizar e como a cobrir, tá bom? então vamos lá, esse vermelhinho aqui, eu vou usar esse bico, que é bem conhecido e fácil de vocês encontrarem para esse rosa, eu vou utilizar já esse entremeiozinho aqui, ó, muito bonito ele já tem umas pérola lantejoula, já vai diferenciar e para o branco, eu vou utilizar essa correntezinha aqui de adesivo para dar um destaque nele também então vamos lá, vou utilizar aqui a cola instantânea Ah, Juscelene, eu posso utilizar a cola quente? Pode, não tem problema, viu? Vou deixar sobrando um pouquinho aqui, ó É prático Rápido Então você pode ir colando Pode também decorar com o que você tiver Não é obrigado a ser esses bicos assim, não Que é o que a gente tinha aqui, nós estamos utilizando para dar um diferencial Então eu corto aqui o excesso Deixar aqui ele secando Vamos para o rosa Sempre é bom você deixar cobrir, deixando um pedacinho aqui, ó, passando Depois você vem e corta esse excesso E aí fica mais difícil dele desfiar Vai cobrindo Então você vê que com um pouco de criatividade Já vai dando um diferencial aqui no arco, né? Ou seja, na tiara Corta Pronto E agora vamos para o branquinho, né? Que eu vou colocar Esse entremeiozinho aqui de pé Eu já vou colocar na pontinha Porque ele não está desfiando Vou preencher bem aqui, ó Toda a tiara Vai passar um pouquinho a cola E colando mesmo de pedacinho em pedacinho Para ficar um trabalho assim mais bem feito Aperta um pouquinho Corta aqui o excesso E realmente só assim já fica lindo, né? Então vou deixar secando aqui Vou botar na sequência Então vamos lá Para esse vermelhinho aqui Eu vou usar a verbena Que é essa aqui Para esse rosa Eu vou utilizar Essa aqui Que é a laranjeira E para esse aqui Eu vou utilizar a bluê Vamos aqui preparar a flor Ó A laranjeira Você passa a cola Coloca uma intercalando a outra Aperta um pouquinho Vem com a terceira pétala Sempre desencontrando Já está montada a florzinha Aí você vem Passa um pouquinho de cola No meio E coloca uma meia pétala Aqui eu utilizei essa meia pétala aqui Ó Aperta Para ela grudar Colar bem Ó Então montei uma Já tem três Ou quatro Ou cinco Dependendo Vou dar diversos modelos Que vocês podem colocar na tiada Sim A verbena Tá? Você passa a cola O bom é que fica assim Uma montagem bem simples E já fica muito bonito Ó Desencontra Aperta no meio Deixando a cola secar Passa a cola E aqui eu vou colocar Essa meia pérolazinha aqui Na cor marsala Se a flor for maior Você procura colocar Uma meia pérola maior Se a flor for menor Uma meia pérola menor Essa meia pérola aqui É a seis Essa daqui Ela deve ser a quatro Tá? Você pode utilizar desse tamanho Ah, mas eu quero colocar Uma meia pérola maior Posso? Pode É de acordo com o seu gosto Tá? Então A verbena Montei uma verbena Então eu vou utilizar Mais ou menos Uns quatro verbenas Ou cinco Lembrando que a verbena Se eu quiser ela Só assim Abertinha Duas pétalas Se eu quiser fazer ela assim Mais fechadinha Eu boto as duas Faço um copinho E boto as três Esse copinho aqui Eu vou ensinar Nessa flor Tá? Que é a blue air Então vamos lá Do mesmo jeito também Eu posso fazer com a verbena Dou um corte Entre uma pétala e outra Aqui também pode ser do mesmo jeito E aí viro E colo Um pouquinho de cola Vai colando Uma pétala Sobre a outra Passando a cola Sempre Faz um copinho E aí você vem Uma pétala Coloca na outra Ah Jusceline Se eu quiser montar com duas pétalas Eu posso? Pode Aqui você não passa cola Bota só a minha pétala aqui dentro Se você quiser fazer com a três Aí vem Cola O copinho E aqui dentro Você coloca a meia pérola Tá? Pronto Então aqui eu já fiz mais duas Três Quatro Quanto eu montei Né? Então vamos lá Feitas as flores Aí você começa a criar Ah eu quero utilizar uma folhinha Também pode Você pode pegar a folhinha Tanto as três folhinhas aqui A gente tem esse frisador Como você pode dividir E saltar E deixar a folhinha Se quiser utilizar na tiara Então Essa florzinha aqui Ó A rosa Essa tiara rosa Que eu vou colocar Essa aqui A laranjeira Eu posso começar daqui Ó Do meio Colo a primeira Colo a segunda Colo a terceira Como também Eu posso fazer Ela todinha Vamos colocar aqui Uma Duas Três Quatro Então do meio Aí você pode Você tem a opção De decorar só ela aqui no meio Colocar ela só de um lado Só do outro lado Ou ela todinha Eu vou colocar aqui Ela somente de um lado A segunda A terceira E a quarta Olha que linda Então Quatro Laranjeiras E aqui já está todo Decoradinho também Com esse entre meio Né? Que é uma Passa manaria Então aqui está a tiara Com a Laranjeira Vamos fazer a vermelhinha Com a verbena Passa cola Então assim É muito rápido É prático Se quiser colocar só duas florzinhas Também pode colocar Colocar Essa com três no meio Vai colando Coloquei quatro também O bom é que quando você cobre Já fica ótimo para colar Então aqui é a terceira Ou seja Quatro flores Já com a verbena E agora Eu vou colocar Essa feita com a Bluê Aí como eu falei Se eu quiser utilizar Uma folhinha Como é que eu faço? Passo cola aqui Coloco uma folhinha Colo Passo cola E coloco outra folhinha Já no final aqui Então uma aqui No meio para cá E essa no final E vou colar As Bluê Passo cola E colo Do mesmo jeito Ó Venho Apoio E vou colando Você pode inclusive Passar uma cola aqui Nessa primeira pétala Que está aqui Cola aqui Grudando bem Na primeira também Aqui ó Você passa um pouquinho De cola E encosta ela Aqui assim Nessa outra Porque além De ela colar aqui Ela ainda vai ficar Grudadinha Por a pétala Aqui na tiara Olha que linda Então assim ficou perfeita Essa aqui com a Bluê Essa aqui Essa aqui com a verbena E essa aqui com a laranjeira Então três modelos de tiaras E você ainda pode E você ainda pode também Trabalhar com o pompom De cabelo Com aqueles bicos de pato Com aquelas fiveiras Você cobre E apenas cola A flor Vou dar um exemplo Aqui ó Você pega essa folhinha Passa cola Vem com a flor Cola aqui ó E depois de ela Tá assim Você pode colar Num bico de pato Aqui atrás Pode colocar Aquela tacancinha Da fiveira Pode também Colar no pompom Vem É bem prático E fácil De você fazer mesmo Vem com o pompom Cola Pronto Certo? Então o pompom Decorado E as três tiaras E essa foi a nossa aula De tiara decorado E pompom decorado Fácil Prático E lucrativo Já quero te agradecer Por ter assistido a aula E te convidar Para as próximas E aqui fica o meu abraço E o meu muito obrigado